De todos os tempos, de energia, de amor, de alegria, de intensidade E é isso que a gente gosta, a gente gosta de vida Porque sem Jesus nem tente Queria agradecer a toda a minha favela Todos os bairros de Salvador Gratidão pelo carinho, pela lealdade Estamos juntos novamente Todos os meus fã clubes, Reino do Canário Ao governador, ao meu prefeito Bruno Reis Toda a galera da prefeitura, toda a galera da secretaria Os vereadores Grandes amigos que eu conquistei na política Um grande abraço a todos vocês Ao nosso governador Jerônimo Tua governador bem eleito Um grande abraço do Canário E toda a turma Príncipe do Guento Geraldo Júnior também vice A nossa presidente Lula A primeira dama Janja Enfim, a todos os políticos e gestores do nosso país Um grande beijo, um grande abraço Que Deus abençoe Eu não sou de baixar a cabeça Simbora A voz do Canário vai sempre falar do gueto Joga a mão pra cima Quem tem fé em Deus Joga a mão pra cima Quem tá feliz Quem tá se sentindo realizado Quem ama seu pai, sua mãe, seus filhos Joga as duas mãozinhas em cima Salvador, na moral Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima Eu vou contar de um até três E eu quero que vocês saiam do chão Gritem de alegria Junto comigo Valeu É pro mundo todo Vem Joga a mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Mãozinha Um, dois, sai do chão Fila de parceiro Que tá no comando Vai Pira o pé Pira o pé Leva Abaixa todo mundo Abaixa, abaixa Pode abaixar, pode abaixar Vou clitar em pé Vai me dar um pouquinho Agacha, agacha, agacha Geral, agacha Geral, 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 geral Agacha, agacha Agacha, agacha Agacha, agacha Agacha, agacha Eu vou contar aí Um, dois Vai maestro Vai maestro Obrigado, meu Deus Eu não sou Sim, pachá E eu não sou Sim, pachá Mas eu não sou Sim, pachá Eu não sou Sim, pachá Sim, pachá Sim, pachá Chacoalha a mãozinha Salvador Chacoalha a mãozinha Chacoalha a mãozinha Chacoalha a mãozinha Um, dois Sai do chão Fila de parceiro Que tá no comando Vai Sim, pachá Vira o pé Vira o pé Vira o pé Vira o pé Sim, pachá Sai da frente Que é um tonário Sai da frente Que não tem tonário Fica no pé Sai do chão Sai do chão Sai do chão Oi, gente Olha o balanço Olha o balanço Mas eu não sou De pachá Faz o coração Para o narito Aí Faz o coração Para o canário Aí Eu não sou De pachá De pachá Tidinha, vai 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 Tidinha Cuida da nossa liberdade É da tua mão Tidinha, parceiro Sai, sai, sai Tidinha Sai da frente Que não vem a zurra Que não vem a zurra Sai da frente Que não vem a zurra Que não vem a zurra Sai do chão E o conceito da favela Oi gente, obrigado meu Deus É pra sair do chão Joga a vela, sai do chão, joga a vela Canário tá chegando Tira o pé, tira o pé Puxa da mão, sai do chão Toca a mão, sai do chão O melhor Sua marada é o dito Oi gente Faz o coração pro canário aí Ana Paula Máximo respeito a você Pessoa maravilhosa Você sabe que eu não tenho porque puxar saco Eu não puxo saco Eu falo a verdade Pessoa maravilhosa Tive o prazer de ter a sua amizade, a sua atenção E tenho, sei que a hora que eu precisar eu posso te ligar Conte também com o seu canário Pro que deve é Tá certo? Tati, quebra a barra Prazer todo meu Prazer todo meu Seja bem-vinda O nosso carnaval Saiba que aqui tem fã seu também A gente curte demais Isso, representantes de fato Uma salva de palmas, Tati Quebra a barra Quebra a barra Família Tati, ó Eu vou fazer pra você Vou pedir permissão Eu vou fazer pra você Uma música que a galera se identifica também Se a galera daí do palco se identificar É só sair do chão com a gente É assim que é a onda Valeu? Eu posso chamar aquele solinho Que todo mundo toca Máximo respeito aos outros artistas Que citam o nosso solinho O nosso swing pelo mundo Pelo Brasil Joga a mão pra cima Que eu vou chamar A galera já sabe como é Joga a mão pra cima Que eu vou chamar Um, dois Sai do chão Tira o pé Sai do chão Sai do chão Quero vir Quero vir Eu sou Canariano Eu sou Canariano Tira o pé Sai do chão 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 Se meter com o canariano Se meter com o canariano Tira o pé Sai do chão Sai do chão Acordo às cinco da manhã De segunda a sexta Eu trabalho O vizinho que é conspirador Fala que eu me envolvo De bagulho errado Comprei a minha barca Mas não sou ladrão Meti meu cordão de ouro Mas não sou ladrão Levantei o meu barraco Mas não sou ladrão Não sou ladrão Eu colo no regue dos varões E os playboys Ficou me olhando Atravessado Por quê? 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 Esse é maloqueiro Maluquei no chão Um, dois, três Bota pra virar Esse é maloqueiro Maluquei no chão Oita da minha frente Você me atrasa lá Tira o pé Sai do chão 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 Uá, 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 uá Fala, ok, pode alzar, fala, ok, pode alzar, fala, ok, pode alzar, senta minha frente, se vai alzar! É a 4ª, 5ª da manhã! Fala, solaná, 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 porta o pé sofrido, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, o pé sobrou o seu, para o seu alzar, tira o pé, que é isso, o salvador! Fala, ok, pode alzar, fala, ok, pode alzar, fala, ok, pode alzar, senta minha frente, se vai alzar! Nunca duvide do poder de Deus, viu gente? Deus faz desse jeito, os humilhados serão exaltados, tudo posso naquele que me fortalece, 10 mil, a minha direita, 10 mil a minha esquerda, e eu, nem você, nem os filhos de Deus serão atingidos, lembra disso, 1, 2, bota a pé subir, esse é o maloqueiro! Eu aguardo a segunda maia, seja o canariano! Pula, 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 pula. Pula, 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 p Bem baixinho, bem baixinho Rapaz, são só duas letras Fé, fé Beleza? A gente já sabe A gente já sabe